Olá, CVC, tudo bem? Estou chegando com mais uma informação em apenas um minuto. Ah, e essa é para você, vendedor. As vendas do Internacional estão super aquecidas, por isso vamos prorrogar a promoção do dólar a R$ 3,49 até o dia 1º de outubro, é isso mesmo, até o dia 1º de outubro, mas acompanha os detalhes e eu volto daqui a pouco. A promoção do dólar reduzido a R$ 3,49 vale para todos os produtos internacionais, aéreos e terrestres, e cursos no exterior, exceto ingressos, trens, carros, circuito Oromundo, especial tour, cruzeiros internacionais e seguro viagem. Gostaram? Vamos começar a meta de outubro com o pé direito. Ótimas vendas, sucesso. CVC, sempre com você. Até a próxima, tchau!